E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, melhor conteúdo Apple do Brasil E hoje eu vou te ensinar a conectar AirPods ao seu Android Vale frisar que nesse vídeo eu vou mostrar para todos os modelos de AirPods, tá? Então AirPods normais e Pro e AirPods Max também Galera, o processo é extremamente simples, vamos lá Mas antes de começar eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no arroba Daniel Baltec Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos Stories Sobre o mundo Apple, tecnologia, sempre crio conteúdo, interajo com vocês aqui Conteúdos exclusivos que não vêm para o YouTube, mas sempre estão aqui no Instagram Então corre lá e me segue no arroba Daniel Baltec no Instagram Bom pessoal, então primeiramente eu vou mostrar para vocês como conectar os AirPods, tá? Então AirPods normais 1, 2 e 3 e os AirPods Pro, né? AirPods Pro 1 e AirPods Pro 2 E logo em seguida eu mostro como conectar aqui no caso dos AirPods Max, beleza? Galera, o que você vai fazer primeiramente é pegar aqui o seu Android Você vai simplesmente ir na página de gerenciamento do Bluetooth Então você vem aqui, toca e segura em Bluetooth E aí você já cai na página correta, né? Como você está vendo E aqui ele já está buscando, né? Ele já está procurando por novos dispositivos Pode deixar ele aqui, você está vendo que ele está buscando Eu vou deixar ele exatamente nessa posição E nos AirPods, a gente vai ter que utilizar um comando que é aqui no fundo dos AirPods Como você está vendo, a gente tem esse botãozinho que não serve só para resetar Ele também serve para você tornar ele descobrível, né? Ou seja, para a gente parear O que você vai fazer? Você vai abrir aqui a tampinha e vai segurar esse botão do fundo por 5 segundos, beleza? Vamos lá, então a gente abre a tampinha E a gente segura, eu estou apertando aqui, segurando aqui atrás Aperta e segura por 5 segundos Então, 1, 2, 3, 4, 5 Você vai ver que ele está piscando branco Você pode soltar agora E ele já está no modo de pareamento Nesse meu caso aqui, o Android parou de procurar Então eu vou apertar novamente procurar E aí, ele está em pareamento aqui E já apareceu aqui no Android Lavines AirPods Pro Como você está vendo, eu estou com os AirPods de Arthur, né? Beleza, é só isso Toca em cima Você vai ver que ele vai parear Você vai tocar aqui na opção parear novamente E aí, rapidamente, conectado Tudo beleza Chamada de áudio, tudo Olha lá o som, está vendo? Já aparece Bluetooth Está tudo pronto, galera Tudo 100% conectado Já pode tirar os AirPods aqui Colocar no ouvido E já está funcionando no seu Android Caso você tenha os AirPods Max, né? Os AirPods grandões aqui, como você está vendo A gente não tem o botão do fundo, né? Mas a gente vai utilizar esse botão aqui Que é o botão de controle, né? De cancelamento de ruído e modo transparência Então o que você vai fazer é apertar e segurar Também por 5 segundos Então, você está vendo aqui embaixo Tem um ledzinho aqui, ele está verde, né? Eu vou apertar e segurar o botão Ele vai piscar branco A gente vai segurar aí alguns segundinhos Já está piscando, beleza Posso soltar e ele está no modo de pareamento Mesma coisa Pode conectar no seu Android É o mesmo processo E então, é literalmente isso É assim que você conecta os seus AirPods No seu Android De forma super simples Sem nenhum trabalho Beleza? Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo Do Daniel Baltec Brasil O melhor conteúdo Apple do Brasil Valeu, galera Tchau, tchau E aí E aí